Opinião, Landim precisa agir, tem que ser a prioridade, de La Cruz deita em Fernando Diniz e reforça a necessidade do Flamengo. Meia do River Plate, Argentina, marcou diante da seleção brasileira. Momento de reconstrução no Ninho do Urubu. O Flamengo atravessa um período de alta expectativa. Afinal, depois de passar por dois treinadores que fracassaram no comando do time em 2023, a chegada de Tite deu um novo ânimo para a reta final da temporada. Por mais que ainda tenha 12 jogos pela frente, o principal objetivo do mais querido é terminar entre os quatro primeiros e garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Dito isso, Tite realizará sua estreia diante do Cruzeiro e a reta final de ano servirá como uma espécie de laboratório, justamente para que ele comece o ano de 2024 com uma base já montada. Ademais, além dos nomes do elenco atual que poderão permanecer, Adenor também poderá opinar nas novas contratações da equipe, que devem acontecer nas próximas janelas. Possibilidade de contratar de La Cruz. Vale a pena ressaltar que o rubro negro não vai poupar o caixa e deve gastar entre 300 milhões de reais e 400 milhões de reais só em contratações. Assim, um nome que voltou à pauta flamenguista foi o de Nicolás de La Cruz, meio uruguaio que foi destaque no jogo de ontem contra a seleção brasileira. O jogador do River Plate, Argentina, marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 e voltou a ter seu nome ventilado por torcedores. Também é interessante deixar claro que, ainda antes da partida, já havia sido veiculada a notícia de que o Flamengo deve fazer uma nova investida pelo atleta. Posto isso, a partida de ontem, 17, deixou claro que ele precisa ser uma prioridade no mercado. Não somente pelo gol, mas pela alta intensidade aplicada em campo, algo que é uma necessidade no time do Flamengo. É isso torcedor do mais querido, deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.